Boa tarde pessoal, estamos gravando mais um vídeo do Youtube para mais uma dica sobre agora a gente vai mostrar como trocar uma torneira, mas trocar da forma que é correta. Então a gente vai usar aqui um filtro da marca Lorenzetti, ele já vem com uma torneira embutida, então a gente vai instalar esse filtro aqui e você vai ver que tem alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção para que seja bem sucedido o serviço. O primeiro passo é retirar a parte da torneira e a parte do filtro, para ficar mais fácil na hora de você instalar e não ter o problema de limitação na hora de você rosquear ele não bater em nada. As roscas são no sentido horário, então você vai rodar no sentido anti-horário para você conseguir afrouxar. ó, você puxa aqui ele vai sair, saiu, agora você tira a parte do filtro, mesma coisa, no sentido anti-horário e virou e saiu. Outro detalhe é colocar aqui o teflon que é o V da rosca, você tem que fazer, acionar ele, ele vai esticado assim ó, no sentido contrário do que você vai rosquear, porque se você colocar no sentido a favor, na hora que você colocar a torneira ele vai retirar toda essa fita V da rosca, vai dar vazamento. Foi colocada uma quantidade bem generosa aqui de fita V da rosca aqui, para evitar mesmo que eu venha dar vazamento. Essa torneira aqui é que vai ser substituída, mas antes da gente retirar essa torneira aqui, a gente vai ter que desligar o registro que libera a água para chegar até essa torneira. Bom, o registro é esse aqui ó, eu vou ter que pegar e fechá-lo, então vou sentir do horário até ele chegar ao final e tá ok, agora já tá bloqueado a água para a parte inferior. Agora vamos fazer um teste e ver se vai sair água aqui ó, pode ver que não tá vindo água nenhuma, então já dá para retirar a torneira para trocar. retirar é só girar sentido anti-horário, ele vai frouxar e vai sair. Um pouquinho de água vai sair que tá no encanamento, normal. Olha ó, beleza. A rosca aqui também é meio polegada, então é só pegar e instalar direto ela, sentido horário agora. Então deixa ela bem certinho para que não venha entrar atravessado, pode danificar aí a rosca. Primeiro instalar o filtro, tem que retirar essa parte superior aqui, deixa de lado e encaixa o filtro aqui ó, coloca a parte de novo, próximo é colocar a parte da torneira, ela encaixada e rosca também no sentido horário agora. E aqui retira a tampa aqui do fita para sair água, foi ligado novamente lá o registro na parte superior, agora vamos soltar a água aqui no filtro, beleza no filtro, ele vai pegar só um pouco de carvão no começo, mas é normal, e agora na torneira, beleza. Então é bom a gente deixar um tempo aí esgotando água aqui pelo filtro para retirar o excesso de carvão do filtro. Bom pessoal, depois de instalado aqui, outra coisa que gostaria de comentar, é que quando for comprar essa vedação, pode ser qualquer outra marca, essa aqui é apenas o que eu consegui. Você compra o mínimo possível, você vai trocar uma torneira só, porque se você comprar mais você não vai usar, você vai perder. Entendeu? Isso aqui se você perder, pelo menos você perdeu menos. Outro detalhe, um serviço desse aqui é cobrado em torno de 50 reais, então é um serviço simples de fazer, qualquer um consegue fazer, mas as vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade. bom, peço pessoal aí que se inscreva no canal, dê aquela curtida se gostou do vídeo, e é muito importante sabe, a visualização, a curtida aí para fazer a divulgação do canal. Se quiser compartilhar, vocês compartilham. Obrigado para vocês aí, e vai vir coisa nova aí, coisa diferente também. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?